A aplicação Mobile Football foi desenvolvida pela portuguesa NoShap e permite a qualquer utilizador saber tudo o que se passa dentro e fora dos rabados do Campeonato Europeu de Futebol. Temos um menu principal que me permite saber detalhadamente tudo o que se passa, por exemplo, qual será o próximo jogo a ser disputado e qual é o resultado em tempo real dos jogos que estão a ser disputados na altura. Temos depois também um outro menu que me permite saber o calendário dos jogos, saber onde e quando se realiza cada jogo do europeu. Temos um terceiro menu que me permite saber a classificação de cada seleção. Temos também os números de golos marcados e sofidos e também o número de cartões amarelos e vermelhos que foram postrados. Nesta informação essencial, a aplicação permite também aos utilizadores criarem a sua própria mini-liga, ou seja, podem criar uma sua mini-equipa e através da sua comunidade de amigos e familiares apostarem nos resultados dos jogos. Eu, por exemplo, vou fazer a aposta para o próximo jogo, que é Portugal-Alemanha. Vou colocar o resultado 3-1 ou 3-0, ainda melhor, e assim sucessivamente para os restantes jogos. Depois, basta somar a produção de todos os meus jogadores e tenho uma tabela classificativa igualmente. As 3 melhores equipas recebem prémio. Aplica-se atualmente gratuita e o seu download pode ser feito através da internet. A criação de equipas da mini-liga é também feita através da internet. Logo, os dados do utilizador. O primeiro utilizador a criar equipa será o capitão da equipa, que depois pode convocar mais 4 amigos ou familiares para constituírem a sua mini-liga. A partir daqui, a partir de estar criada a equipa, basta fazer as apostas através do terminal móvel. E mari a Ek produits, 4 amigos ou tickets para a sua própria vida. E aí Aления a energy